Salve, nação atleticana! Tá começando mais um pós-jogo aqui no canal GaloTube. Meu nome é Ricardo Alencar e hoje a gente vai falar sobre este resultado aí de 2x0 que por pouco não levou a disputa por pênaltis nessas quartas de final da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Atlético. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer... É importante começar falando, eu vou cobrar muito esses jogadores nesse vídeo de hoje porque a gente sabe que a gente foi eliminado das quartas de final da Copa do Brasil. Foi no primeiro jogo. Hoje o time jogou muito bem, anulou as principais jogadas do Cruzeiro. O Cruzeiro teve perigo sim em algumas jogadas. Era inevitável o time se abrir, buscar o placar, ter que buscar uma diferença de 3 gols que foi construído no primeiro jogo com falhas, com marcações bizonhas, falta de vontade, falta de raça, falta do espírito alvinegro no primeiro jogo. Mas no jogo de hoje, correram atrás, algumas mudanças no time, já no início da escalação teve mudanças. O Atlético entrou em campo com o Vitor, que foi bem no jogo, fez defesas importantes, principalmente aquela bola que o Patrick quase fez gol contra o Vitor Buscô. Falhou no gol que foi anulado do Pedro Rocha, a bola foi no meio das pernas dele. Ele escolheu pular de uma forma errada, mas se salvou porque foi anulado pelo VAR. Falando da lateral direita, o Patrick sempre alterna bons e maus momentos. Tem jogadas de craque, como o golaço que ele fez no segundo gol, mas tem outras jogadas de um jogador horroroso. Então, para você que cobra o Patrick como titular, que o defende, é isso que você quer para a lateral direita. É um jogador que faz uma jogada de craque raras. jogadas, para falar a verdade, raras, momentos raríssimos. E que, geralmente, 70% do seu futebol é composto por cruzamentos bizarros, né? Pelas jogadas que você sabe que o Patrick vai fazer, né? Matando contra-ataque, jogando ele na direita, não tem uma esperança em dar algo certo, né? Pode ter participado do primeiro gol, sim, um cruzamento totalmente errado, muito alto, mas, ainda bem que o Fabio Santos estava ali na ponta esquerda, deu uma casquinhada para o Cazares, que fez o primeiro gol, né? E também o golaço dele no segundo tempo. Mas por que eu estou batendo na tecla do Patrick? Porque são jogadores que eu vejo a torcida pedindo tanto no time titular. Ah, o Patrick é titular, é raça, é vontade, pessoal. Vamos lembrar dos laterais direitos que nos deixaram saudade. Marcos Rocha foi eleito por quatro vezes o melhor do Campeonato Brasileiro. É isso que eu quero para o Atlético. Eu não quero o Patrick como titular para o Atlético. Eu quero um jogador top, que chega e resolve, né? Que não tem raros momentos de felicidade. Eu quero um jogador regular, que a todo tempo sabe marcar, que vai poder fazer um bom cruzamento, um cruzamento top, para fugir dos zagueiros adversários, né? Não um jogador que eu não sei o que eu vou esperar dele. Que eu vou esperar ele patricar num lance, e no outro ele acertar um cruzamento. Que ele vai matar um lance de perigo, nenhum lance, e no outro ele vai fazer um golaço, igual ele fez aí. Então, é isso que eu tinha para falar do lateral direito do Patrick, na outra lateral foi o Fábio Santos, que é mais do mesmo. Como o Atlético apoiou o tempo todo, então o Fábio Santos passou despercebido ali, teve uma chance, estava meio desequilibrado, de fazer o segundo gol numa jogada que a bola sobrou para ele dentro da área, com um gol totalmente escancarado, né? Mas a fase que atravessa, eu acho que pesou. Ele não conseguiu escorar a bola para o gol, escorou torto, o Dedé conseguiu tirar. A dupla de zaga foi bem hoje, revela o Igor Rabelo, boas saídas de bola ali, ficou igual eu te falei, igual eu estava falando, praticamente o tempo todo o Atlético em cima, os zagueiros jogaram mais como volantes do que como zagueiros, mas às vezes que eles foram pegos, com ataques do Cruzeiro, foram com o time totalmente aberto, então a dupla de zaga foi muito bem hoje. Teve o Jair, que para mim foi um monstro na partida, o Jair jogou barbaridade, principalmente no primeiro tempo, teve um jogado dele ali sensacional, ele fez vários desarmes, ele deu um passe para o Elias ali, que eu até achei que abriria o marcador, já no primeiro tempo, que foi lindo, eu não sei como é o nome dessa jogada não, mas foi uma jogada linda, um passe por elevação, que é falado aí no meu futebolista, o Elias chutou, o Fábio fez uma boa defesa. À frente dele, o Elias, que tentou, para mim ele fez só aquela jogada ali mesmo, só aquela jogada do chute ali, o Elias não foi um nome tão falado no primeiro tempo, ao contrário do Casares, que hoje quis jogar, é isso que a gente cobra do Casares, querer jogar o tempo todo, ser regular, é isso que a gente quer do Casares, hoje ele jogou demais, deu passes, fez um golaço aí, na escolada de bola do Fábio Santos, tentou alguns cruzamentos, felizmente o Cruzeiro tem uma zaga muito boa no alto, não era essa jogada que era para ficar tentando fazer, perdemos muitos minutos preciosos, que podiam fazer com que a gente chegasse ao terceiro gol, porque ficava chuveirando bola na área, consagrando o Dedé, que já é um zagueiro muito bom de alto nível, e ficar cruzando bola ali, pelo amor de Deus, o Alejandro não tem estatura para isso, a jogada é pelo chão, para o Alejandro tentar pegar uma bola de frente para o gol, e finalizar, a característica do Alejandro, é finalização, então não adianta ficar tentando cruzar a bola para ele no alto, que não vai dar certo, então o Atlético perdeu muito tempo com isso, os outros jogadores que eu não assisti, foi o Otero, enquanto aguentou, foi muito bem o Otero, gostei demais, partia para dentro, ele consegue marcar, ele consegue desarmar, ele consegue roubar a bola, nas faltas ele leva perigo, pena que teve poucas faltas, hoje, enquanto ele esteve em campo, foram começar a aparecer falta, mas foi depois que ele saiu, incrível isso, eu fiquei esperando uma falta frontal ali para o Otero, mas infelizmente não apareceu, ele saiu cansado, lembremos que ele jogou, o jogo contra Chapecoense foi extremamente desgastante, e o do outro lado, o Tchará, hoje o Tchará jogou bem, na última partida ele foi um zero à esquerda, foi completamente horroroso na primeira partida, mas hoje ele jogou bem, os jogadores que entraram, o Giovani principalmente quase guardou, fez jogadas de profundidade, guardou uma na trave ali, que se entra, o Atlético teria muito mais tempo, a verdade é essa, para tentar o terceiro gol, o Cruzeiro se abdicou totalmente do jogo, foi tentar jogar mais para a segunda metade do segundo tempo, quando houve aquela confusão, e vocês já sabem, expulsou o Alejandro, expulsou o David, o Atlético ganhava de um a zero com o gol do Casares, feito aos 30 e poucos minutos do primeiro tempo, teve um gol no lado do Cruzeiro, o Atlético, quando já ia para a bacia das almas, faltando seis minutos, que eu vou tocar nesse assunto da arbitragem, que o seu árbitro, foi horroroso no acréscimo, brincadeira, o tanto de parada que teve o jogo, expulsão, duas expulsões, lances analisados pelo VAR, e o senhor árbitro da partida, né senhor árbitro, se eu me dar seis minutos, de acréscimo, onde era para dar no mínimo 10, é uma brincadeira de mau gosto, que o árbitro fez, com esses acréscimos da partida, nesse jogo, mas o Patrick acertou um belo chute, um golaço, eu sempre, eu vou falar que eu não gosto do Patrick não, mas eu quero um titular para a lateral direita top, então por enquanto, se é o Patrick ou se é o Guga, tudo bem, mas eu, como torcedor do Atlético, quero o melhor para o time, então hoje ele acertou, fez um golaço, é muita raça de exposição, é verdade, então ele fez um golaço ali, um chute ali, que vai ser difícil ele acertar de novo, mas méritos para ele, que fora de campo, é uma excelente pessoa, é um jogador folclórico para os torcedores do Atlético, mas eu quero muito mais ir na lateral direita do Atlético, o Luan e o Ricardo Oliveira, era o melhor nem ter entrado, o jogo não pedia esse tipo de jogador, o jogo pedia jogador que podia quebrar uma linha de passe, porque a defesa estava toda entulhada dentro da área, e no início da área, eu queria um outro tipo de jogador, quem sabe o Vinícius, para tentar um chute fora da área, uma outra coisa, mas é o Luan, jogador que bota fogo no jogo, mas entrou muito mal, ele e o Ricardo Oliveira, mesma coisa, ele não teve chance de finalização, e o árbitro acabou apitando, e jogando um balde de jogo free, porque a gente estava muito próximo, muito mais próximo do terceiro gol, e a lição é que fica, é que o time do Atlético não pode nunca mais, eu espero que esses jogadores, que estão em nunca mais entre, como entraram no primeiro jogo, porque foi nítido, a classificação ficou no primeiro jogo, o time entrou totalmente horroroso, eu não vou fazer pós-jogo do primeiro jogo, que eu já fiz, mas é inadmissível, a forma que o Atlético entrou na semana passada, a gente perdeu, foi lá, é inadmissível perder do Cruzeiro, por 3x0, mas conforme a gente já falou, nos pós-jogos, nos comentários, ficou para trás, página virada, agora é cobrar os jogadores, cobrar a diretoria, para montar um time decente, e que a gente jogue tudo na Sul-Americana, para trazer esse título, que a gente quer ganhar um título, esse ano ainda, então não tem que esperar muito não, é entrar com raça, tanto na casa do Botafogo, quanto aqui na Independência, é dar o máximo no Campeonato Brasileiro, para a gente ficar no mínimo, entre os seis primeiros, garantir vaga na Libertadores, e tentar ser campeão da Copa Sul-Americana, não tem time bobo na Sul-Americana não, a gente viu a dificuldade, que foi contra a União Lacaleira, correta, que estava com reservas, mas eu espero que a diretoria, não faça mais burrices, o Sete de Câmara começou a ajeitar, a casa que ele deixou, que ele fez muitas apostas, no ano passado, com contratação de diretor de futebol, que é péssimo, horroroso, então ele está começando a ajeitar, o Atlético está profissionalizando, isso vai ter um resultado a médio prazo, não adianta a gente querer resultado, para agora, para já, mas é para médio prazo, e eu acredito demais, em uma reestruturação, em bons frutos, próximos aí, para o Atlético, deixa a sua opinião aqui, nos comentários, o que você achou do jogo, qual que é a sua crítica, qual que é o seu elogio, se você gostou do pós-jogo, deixa um like no vídeo, se você não gostou, deixa sua crítica aqui embaixo, deixa um like também, para fortalecer, e o mais importante, se inscreva aqui no canal Galo Tube, que no canal Galo Tube, além de pós-jogo, de pré-jogo, você encontra diariamente vídeos, com todas as notícias relevantes, do nosso glorioso, Clube Atlético Mineiro. Clube Atlético Mineiro.